A Alemanha é agora a terceira maior economia do mundo. A mudança acontece depois de a economia japonesa ter recuado no último trimestre de 2023. Entre julho e setembro, o Japão já tinha sofrido uma retração de 2,9%. Dois trimestres seguidos de contração indicam recessão técnica. No ano passado, o PIB japonês chegou aos 4,2 mil milhões de dólares, só que o da Alemanha atingiu os 4,4 ou 4,5 mil milhões, dependendo da taxa de câmbio. A demografia também tem parte da explicação. A população do Japão tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Já a Alemanha está quase nos 85 milhões de habitantes. Mas o fator com maior peso é o enfraquecimento do ien japonês. Entre setembro e outubro de 2022, o Japão vendeu dólares e comprou ienes para aumentar o valor da moeda local, o que deu resultado. Segundo os analistas, pode voltar a fazê-lo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O ministro das Finanças japonês já disse estar a seguir os movimentos cambiais com muita atenção.